Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394 de 1996, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura por este capítulo que vai do artigo 21 ao artigo 28. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série de LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência, em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observada as normas do respectivo sistema de ensino. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do CAPT deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo o sistema de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para atendimento do disposto neste artigo. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Os currículos, a que se refere o CAPT, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a seis horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial, ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, e amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, e que tem a prole. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. As artes visuais, a dança, a música e o teatro, são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo segundo deste artigo. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPT. A exibição de filmes de produção nacional constituirá a componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. Conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o CAPT deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história e da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho E promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação à análise do diagnóstico do impacto pela ação e à manifestação da comunidade escolar. Esses são os artigos que tratam dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Concluímos mais um capítulo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 1996. TÍTULO 5 Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos aqui para estudar. Um forte abraço e até o próximo!